Beleza, povo abençoado de Deus! Tem que tirar a máscara, né? Eu tô aqui ao lado dos meus adoráveis pais, o pastor Edmundo, que tá aqui em campos, né? Cuidando da saúde, nós pedimos as orações dos irmãos, ele já tá melhorando. E aqui, a matriarca dos levitas, a irmã Ana, e o patriarca, o pastor Edmundo. Estamos aqui cuidando deles e agradecemos a vocês pelas orações, tá bom, gente? Gente, um abraço, dá um alô pra eles aí, pai. Um abraço aí, a paz do Senhor. E nós já estamos agradecendo de antemão as orações aí, viu? Deus abençoe e retribui a cada um dos irmãos aí de campos de Goitacazes. É um prazer falar com vocês. Que maravilha! Todo o Brasil que está ligado aí no canal, os levitas pai e filho, fica aqui o carinho meu, do Kaique, né? Da minha família. Que Deus abençoe a todos vocês. Valeu.